E aí cara, sou eu, Chuker! E aí Daniel, faz tempo que eu não troco uma ideia cara, eu não sei mancada Daniel, eu tô, cara você tá ligado no ninja né Daniel, tô ninja Daniel, você tá ligado no ninja né, pra ser aquela piada lá é muito boa né Daniel, tipo assim, o cara lá, o cara lá, presta atenção Daniel, o cara lá tipo, hoje, na hora que começou a detecer, eu ia pro céu, não sei se você viu, daí eu vi uma parada lá, rasgando o céu, daí o outro mano, voando, rasgando os ares, luminoso, ai meu pau, Daniel, 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 oi Daniel, vamos falar um bagulho sério velho, sério, obrigado, hoje tem um vídeo cabuloso cara, um vídeo muito sério cara, e esses povo aí, na vez de me tragar o like, não tem dislike, mas o YouTube tirou o dislike fi, isso é ruim cara, como é que você vai ver o tutorial do Juninho Gameplay, sem saber se o bagulho é, tá lá, como é que você vai ver o manual do mundo cara, o manual do mundo ensinando a lá, extrair ouro da África do Sul pra Coreia do Sul da África, não tem como cara, tá ligado, é isso velho, muito ruim isso aí, mas fazer o que? Fazer o que? Entra no amino cara, é nóis! Jorkens Supremo, o que? Olha só, eu não tô sendo mais dublado pelo KFOS, interessante, ei Daniel, o que tá acontecendo aqui cara? Ah, coisas cabulosas sobre você, eu vou te explanar Daniel, sim, eu vou te explanar cara, inscritos de todo o Brasil, é, Daniel Leite está errado, este vídeo aqui, Gigante Supremo vezes Ego Eco Supremo, tem um erro nesse vídeo, tem um erro, no passado, o tio cara convencional falou que esse vídeo tava totalmente certo, que era erróneo, discordar, mas eu Daniel, eu sou Supremo, e esse vídeo tem que ser mudado, você sabe, você sabe o erro que você cometeu aí, você sabe que esse vídeo tem que ser mudado, é melhor você fazer isso agora, senão eu destruo o Bartolomeu, Daniel, você duvida de mim Daniel, eu acho que eu sou luta, você é fantástica não, é melhor você você Daniel, porque eu sou f***, ah, qual é Daniel, cê surando f***, pelo amor de Deus, que fia da f***, não cê sura Daniel, eu sou f***, eu sou tão f*** que se eu quiser eu invoco o flash reverso aqui cara, Eu, e olha só como eu sou f***, eu vim aqui em outro multiverso com a minha velocidade, Barry, sabe aquela vez que você foi para outra realidade só para se inscrever no Daniel Leite, fui eu Barry, eu era o Daniel Leite, Barry, sabe aquela vez que tu perdeu o BV com a gorila lá, fui eu Barry, eu era a gorila lá, Barry, sabe aquela vez que o Coringa disse que era a culpa da sociedade, fui eu Barry, eu era a sociedade, Que linha do tempo é essa, é culpa sua Barry, não, tenho quase certeza que não, creio que fui eu, sim, fui eu, quando eu matei a sua mãe, eu virei um resquício do tempo e vim para essa linha temporal para comer um hambúrguer, isso, fui eu Barry, eu sou o hambúrguer, Ora, 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 eu não falei, Tauri, meu querido, sabe aquela vez que você veio para essa realidade, ou seja, agora, fui eu, Tauri, eu era o Barry, Tá vendo a grandeza do meu poder, sentiu a f***, felosidade do palhaço, ah, cara, você tá entendendo, Daniel, eu te dou um aviso, Você vai ter que mudar esse vídeo, é, Bartolomeu, qual é a sua opinião? Sejamos sinceros, Bartolomeu, eu não quero lutar com você, você é um gato f***, nós somos f***, você não tá do meu lado, Bartolomeu? Concordo com você, Joker Supremo, mas como você consegue ser tão poderoso e invocar um flash reverso com voz de adolescente, eu faria melhor, Porque eu mesmo sendo um gato tenho mais racionalidade que um risoniano louco como você. Um louco sociopata maluco, um vampiro emocional? Caraca, pera, onde eu tirei essa cena? Ah, foi lá do Bob 10, né, verdade, mas Daniel, você tá ligado, é um aviso, Daniel, Mas que cara, que que o Orochi tá fazendo aqui? Que que o Orochi tá fazendo aqui? Essa é a mesma animação de antes? Cadê a verba, velho? Pronto, galera, já deu de Joker, né, tem que começar o ano com um vídeo assim, né, o Joker, Joker Supremo, dando show aí que nunca mais ele tem aparecido no canal, Mas depois dessa animação toda, tirar assim o remake, o Ben 10, deixou-se um alienígena, né, Eco Eco Supremo versus Gigante Supremo. Mas antes, vamos aí para o vídeo de hoje dos top 10 fan aliens mais poderosos de Ben 10 Ameno. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo! Bom, galera, é importante lembrar que algumas regras, né, que no caso, essa lista não possui nenhum tipo de forma alternativa, Como os Supremos, os Ultra Supremos, os Primordiais, os Ultra versus Darks, os Ultra versus Lights e nem os Ultra versus Mengão. Ela também não possui nenhum alien canônico do próprio Ben 10, nem fanais de espécies de outras franquias, como os Simbiondos, os Kriptonianos, os Sayajins, etc. No entanto, nessa lista há mutações e subespécies de aliens que existem em Ben 10, mas essas variações nasceram no Aminoverso. E também tenha em mente, galera, que essa lista não é completamente justa, por causa que há muitos aliens com nível de poder iguais aos aqui presentes. Caso que lembrando que o Aminoverso tem mais de 3.000 Wix de alienígenas registrados e, portanto, não é possível ver todas elas e chegar a uma conclusão. Daí, essa lista é apenas uma junção dos aliens mais fortes notáveis que dão uma boa ideia do nível de poder dos seres do Aminoverso. O link para entrar no Amino e fazer parte desse metaverso incrível está aí na descrição. Em décimo lugar, temos aí o Telewolf. Cara, o Telewolf, ele é um monstro em poder. Ele pode teletransportar e teletransportar qualquer coisa para qualquer lugar. Ele pode teletransportar em prática matéria infinita para qualquer lugar, até mesmo lugares que não existem, como as ilusões. Ele tem o poder de Rentecende, no caso ele pode diretamente teleportar os seus ataques ao oponente, mesmo ele estando em uma enorme distância. Ele também possui incríveis sentidos, capaz de detectar basicamente qualquer coisa, baseando-se no cheiro. E com a sua adição absoluta, ele pode até mesmo ouvir o futuro e todas as ramificações possíveis. O seu poder mais famoso é a Invocação Alienígena. Permite com que ele invoque qualquer espécime para batalhar, aí ele pode controlar eles. Ele pode invocar até Árens Supremos. E dado que o Telewolf é um Glass Cannon, esse poder o ajuda bastante em batalha. Bem, todos os Árens adiante, eles possuem algum tipo de poder para negar ser invocado pelo Telewolf. Em nono lugar, temos aí o Big Cueio. O Big Cueio, ele é um coelho orapósis do planeta Anortelecnia, que é do mesmo planeta do Telewolf. Embora ele tenha atributos aprimorados e, em geral, grandes capacidades quando o assunto é combate físico, a sua velocidade é até mesmo dita ser mais rápida que o teletransporte do Telewolf. É o seu real poder, é a sua magia irrestrita. Não há um limite, claro, para a sua magia. Ele pode se regenerar instantaneamente, usando a sua magia a partir de vários levels. Ele pode obter conhecimento e ver o futuro com clara evidência. Ele pode invocar objetos de qualquer tipo e também dissipar qualquer objeto, essencialmente destruindo a matéria, cara. Ele pode usar enormes poderes mentais, como a telepatia, ilusionismo, a telecinese e, ainda mais, ele pode até mesmo causar manipulação da realidade. Embora, no caso da magia, a maior fraqueza seria o custo dos feitiços, pois a magia sempre tem um custo, né? O Big Cueio realmente é capaz de pagar todo esse custo. É por causa que ele possui vastas reservas de energia. A sua mana, na verdade, é tão densa que a sua hora aparece azul ao invés de mana comum, que é rosa. Segundo Darwin Macduff, ele falou que a mana da Gwen, no clássico, era azul. Por quê? Por causa que ele não manipulava diretamente e também porque era mal treinado. Agora, o Big Cueio tem capacidade mágica no mesmo nível de uma anodita no ápice, até talvez melhor, e ele desfaça a cor original somando para o azul, né? Os caras pensaram que ele é fraco, mas, meu amigo, na verdade, ele é muito forte e é tchau para vocês se você estiver numa luta contra ele. Em oitavo lugar, o Absoluto. O Absoluto é um amalgado de todo o potencial genético da corrente Codon, tem, em prática, todos os poderes de todos os aliens da corrente Codon, até mesmo do Alien X, isso mesmo. Isso significaria que ele tem total poder do multiverso, sendo realmente o Absoluto. É por isso que ele tem esse nome. Pois, usando o poder de ter uma total autoridade do multiverso, o Absoluto pode ter todo o poder do Alien X, enquanto usava a biologia e a mentalidade avançada de outros aliens para descartar as fraquezas que o Alien X tem, como a sua vulnerabilidade à absorção de poder e também as suas múltiplas personalidades. Aí, com isso, vem a pergunta. Ah, então quer dizer que o Absoluto não é o alien mais forte, não é o número 1? Simplesmente, embora o Alien X e o Sub-Selectual tem um poder absoluto em multiverso, é exclusivo daquele multiverso, e dependendo da manipulação das leis cósmicas daquela dimensão. É como o próprio Derek J. White confirmou, que em outras realidades, onde as leis cósmicas são diferentes, o poder do Alien X pode ser diminuído ou totalmente nulificado. Aí, com o Alien X, nesse caso, funcionando bem parecido com a manobra do infinito, se a gente for parar para ver. E, embora tenha poder absoluto na sua realidade natal, seu poder é inútil em outras realidades. Daí, no hominoverso, o multiverso base não é a única realidade. Tem muitos outros multiversos com consciências cósmicas diferentes e dimensões superiores a esses multiversos existentes. E existem, obviamente, aliens que podem afetar grande parte dessas realidades. Em sétimo lugar, Nephlin. O conceito recentemente novo do hominoverso, o conceito de Tocustras, nasce da energia da luz e energia escura. À base dos poderes das criaturas mais fortes dessa existência, os Ultraverson Dark e os Ultraverson Light, sendo um equilíbrio perfeito dessas energias em seu corpo. O Nephlin pode controlar ambas as energias enquanto das grandiosas e, por isso, ele pode desestabilizar a ordem natural do atual Aminoverso e realizar enormes feitos com isso. Essa espécie é capaz de se mover trilhões de anos-luz. O Zephtor II, lembrando que o gigante é um alien muito raro, imagina a variação dele aí bem poderosa. O Nephlin pode desejar que ilusões indistinguíveis da realidade surjam, do mesmo nível do poder dos Risonianos. Ele pode criar vida e até forçar o conceito de vida em coisas que nem sequer existem. Ele pode apagar a matéria da existência. E o seu poder pode até mesmo afetar conceitos abstratos, que transcendem qualquer matéria física com qualquer dimensão de número e dimensões geométricas até mesmo infinitas. Em sexto lugar, Joker Machine. Um Risoniano Uari, que é um antepassado em comum das duas subespécies de Risonianos e os Areas Fibianos, que é a espécie desse areal aqui. Eu já fiz um vídeo sobre ele, você não viu, clica aí no card. O Joker Machine é basicamente uma versão do Joker, que não tem sua mente focada em palhaçada. Ele possui uma mentalidade estável e conhecimento de batalha. Ele é capaz de elaborar complexas ilusões. A mente desfocada do Joker jamais conseguiria fazer. E o seu maior poder que o distingue do Joker é a habilidade de controlar totalmente o seu próprio ser. Ele pode reescrever a sua origem, a sua evolução, dar novos poderes, alterar a sua biologia como bem quiser. E é dito que o fato dele não ter um DNA foi uma alteração que ele fez para poder estar dentro do Omnitrix. Ó, se você quiser saber mais sobre esse alienígena, eu fiz um vídeo todo sobre ele aí, né? A história do Joker, Machine e tudo mais. Clica aí no card. Em quinto lugar temos aí o Zarted. Embora tenha o poder de virar um conceito vivo e lutar contra entidades abstratas, ele na verdade está aqui nessa lista pela sua enorme durabilidade. O Zarted, que na verdade é Tetrax, de trás para frente, não sei se vocês perceberam, ele é uma mutação Petro Sapiens, né? Que ele é feito em um material chamado Tadeneta Branca. Sim, esse aqui é feito em Tadeneta, só que é Tadeneta Branca, não é a convencional. É dito ser tão resistente que se todo metaverso, ouça bem, metaverso do Amínio explodisse junto com a sua Matrix, que é basicamente uma dimensão abstrata de múltiplas camadas, a Tadeneta Branca ainda estaria inteira vagando pelo vazio, deixado pela destruição da existência, junto com entidades absolutas que controlam o Aminoverso. Por isso, um Petro Sapiens feito inteiramente Tadeneta Branca sobreviveria à destruição de tudo. E o mais cabuloso disso é que toda a sua Cristal Sinésia é baseada nessa Tadeneta, fazendo ele ter um enorme poderio. Em quarto lugar temos aí o Pesadelo. Cara, o Pesadelo é um tipo de Ectonurita abstrato que funciona como uma entidade. Ele tem o poder de induzir seres a dormir, e ele pode governar os pesadelos e ganhar mais poder por governar esses sonhos, para ampliar suas próprias habilidades. Aí uma cópia genética desse ser foi feita, o nome de Trix, ele se torna mais forte em relativo a quanto de energia de pesadelos ele absorver. E aí nasce a pergunta, e se o planeta inteiro for posto em seus pesadelos? E se a galáxia inteira for posta em seus pesadelos? E se os sábios celestiais forem postos em seus pesadelos? Quanto de poder ele ganharia pelos pesadelos extradimensionais e incompreensíveis de criaturas tão poderosas? A resposta é muito simples, galera. Se múltiplas dimensões caírem aos poderes de um único pesadelo, ele ganharia o status de entidade abstrata estupidamente poderosa, onde ele seria capaz de destruir todas as camadas da Matrix, e até mesmo a Matrix da Matrix. É loucura. É uma dimensão ainda mais transcendente no núcleo de toda a existência que está além das várias camadas abstratas da Matrix. O pesadelo também possui uma realidade própria, e lá todos os pesadelos existentes são gravados de maneira atemporal. Por exemplo, a Pesadelos Futuros de seres que nem tiveram esses pesadelos ainda existindo lá. E o pesadelo pode criar ilusões e além disso, ficar perto dele ou de sua realidade por muito tempo destruir a sua mente. Então cuidado com esse pesadelo aí, galera. Esse realmente é o seu pior pesadelo. Em terceiro lugar, temos aí o Blackstone e também o Crono Beard. O Blackstone, ele é um alien incrivelmente poderoso devido ao seu potencial de manipular todos os tipos de energia de maneira ilimitada. O Blackstone, ele possui a capacidade de absorver qualquer tipo de energia, até anti-energia também. E quando ele absorve, as suas células aprendem a produzir aquela energia e ela fica gravada no seu DNA, tá entendendo? Como se fosse uma biblioteca de poderes. Você pode até pensar, ah, mas isso é um poder muito simples. Cara, ele começa a pensar com outros olhos, expanda a sua criatividade. Imagina, e se ele absorver a energia da quinta dimensão? E o que é que acontece se ele absorver a energia de reinos multiversais? E o que é que acontece se ele absorver a energia do centro da criação? E o que é que acontece se ele absorver a energia da matriz U? Tudo isso ficarei gravado nele como memória genética. Ele poderá usar o potencial total dessa energia. O Blackstone, ele é feito de tadeneta roxa, mais existente do que a convencional e essa tadeneta intoxica metal. Também vale lembrar que o Blackstone, no ápice, já manipula a própria energia Omni do relógio, que fica dentro do seu interior agindo como um órgão. Por isso que a gente vê que ele não tem o símbolo do Omnitrix, só que fica por dentro. E isso faz com que o Blackstone possa adquirir o poder da maioria dos áreas do Omnitrix de maneira energética ou espiritual. O ápice também o faz saber de energias pandimensionais, podendo acessar todas as energias vindas de várias dimensões. Recentemente, no evento dos UVLs, o Blackstone, ele quase foi desintegrado pela energia cinética desconhecida do quatro braços UVL. Todavia, faltando um zépto ou segundo para ele morrer, ele conseguiu reter a energia e controlar melhor do que o seu próprio criador. Ou seja, ele venceu o quatro braços UVL. Assim, sem sombra de dúvidas, o potencial energético que o Blackstone tem é tanto, mas tanto. A sua ergo cinese é mágica extrema, é incrível e absoluta. Já o Chrono Beard, ele fica aqui também por causa que ele é predador do Blackstone, mas ele tem os mesmos poderes que ele. A diferença é que a espécie do Chrono Beard, ele é mais selvagem e burra. Só que eles são um pouco mais raros. Já a espécie do Blackstone é mais inteligente. Então, por isso, é muito situacional. Há casos quando a presa poderia vencer o predador e, obviamente, o contrário também. Mas é incrível de se notar o nível deles. O Chrono Beard, por exemplo, ele derrotou a Mayumi em velocidades superiores a um zépto segundo. E a Mayumi era a centésima Cristal Petrosap, que é a espécie do Blackstone, da elite dos mais poderosos. E o legal é que, oficialmente, o Blackstone não está nessa lista que classifica os mais poderosos. Só que, claro, se ele tivesse, ele seria o número 1, sendo o Cristal Petrosap mais poderoso que há. Em segundo lugar, temos aí Divine Lord. O Divine Lord é uma cópia genética do vilão Agano, que é um Divine Sap mutante no Ominovésio, que essa espécie é a espécie a qual o Rei Eterno baseou a sua armadura, sendo eles exatamente iguais a ela. Bem, o Agano é exceção. Ele não se parece com aquela armadura do Drisco, não. Graças à sua mutação que alcançou o poder o suficiente para a sua transformação do Omnitrix, está em segundo lugar nessa lista. Ele basicamente pode ampliar a sua agilidade e velocidade trilhões de vezes, fazendo o seu DNA atingir um ápice maior, tendo manipulação genética. Ele possui, obviamente, atributos físicos cosmicamente ampliados, ele também possui manipulação de Omni-Energia, podendo manipular todos os tipos de energia em contas ilimitadas e em velocidades incomparáveis. Sendo dito que até um Divine Knight, ele poderia criar relâmpagos de energia que poderiam alcançar o Speed Freak, uma encarnação viva da força da aceleração, podendo manipular até mesmo energia conceitual, o que lhe permitiria estar no mesmo poder das entidades abstratas da matriz U, a dimensão abstrata com infinitas camadas de conceitos, onde a verdadeira forma dos UVDs existe com ideias vivas de maldade, emanando manifestações e avaldares seus pelo Aminoverso. Agano e Divine Lord são tão transcendentes que apenas um deles que existe como uma ideia abstrata. Essa ideia é criar versões físicas nos múltiplos universos que compartilham a mesma mente. A Lorde do Agano é sempre querer se tornar mais forte. Nasceu mutado e sua carga de Hax era ilimitada. Isso faz seu potencial infinito. Agano e Divine Lord, respectivamente, poderiam treinar tanto que superariam todos os limites podendo se tornar ultipotente e também metapotente. E agora em primeiríssimo lugar temos aí o Grande Homem, o maior de todos os homens, aquele que guarda consigo o conhecimento de como toda a existência funciona. Grande Homem é um homem baseado no Capeco, tanto em fisionomia, tanto em características. O Capeco é um colaborador lá da UBR, que eu até tive o prazer de trocar uma ideia com ele. Foi muito massa esse dia aí. E o Grande Homem tem uma origem atualmente desconhecida. Ninguém sabe exatamente de onde é que ele veio, mas ao que tudo indica o lugar de onde ele veio está além dos multiversos regidos pela Matrix. Um de seus poderes é a Omnimanipulação, podendo manipular muitíssimas coisas. Matéria, energia, espaço, tempo, ideias abstratas, almas, consciências e o próprio tecido de todas as realidades. Ele pode manipular até mesmo a Matrix U e a Matrix da Matrix. O Grande Homem pode livremente alterar a sua composição corporal, como bem entender, podendo aderir vários poderes passivos. Mesmo sendo muito poderoso e em algumas circunstâncias podendo superar um sapo celestial com imensa facilidade, até mais fácil do que um pesadelo e outros aliens, a sua personalidade icônica é a sua principal fraqueza, por causa que ele acha que é verdadeiramente onipotente, sendo que não, ele é semi-onipotente. Como por exemplo, o Grande Homem não pode ferir as entidades absolutas presentes do Homem Noves, como o verdadeiro deus do Homem Noves, mas basicamente o Grande Homem pode fazer quase tudo. Então é por isso que ele está aí em primeiro lugar. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos top 10 fanaris mais poderosos do Homem Noves. Deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!